Música Se você me sejoga por amor, eu sei se você me desistir, mas tenho opção, amor Música Se você me sejoga por amor, eu sei se você me desistir, mas tenho opção, amor Mas antes disso, eu dou um beijo, mozinha Brasil, mozinha Brasil, ou a você que vai me desistir Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas antes disso Provo o beijo Meu 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 Vou negar que sou louco Vou negar que sou louco